Olá pessoal, estou aqui agora a fazer um hambúrguer que a minha irmã ensinou-me a fazer. Então, vou só aqui mostrar-vos o filme aqui, Luís, por favor. Como podem ver está aqui um bocadinho de água e vinagre de balsami. Agora vamos ter de esperar que ele comece a aquecer. Já está a deitar bilhinhas, já está quente o suficiente, vou deixar aqui pôr um pouquinho mais de palma. Agora vamos chegar no hambúrguer. De soja, pois é. E vamos colocar... Agora é só esperar que a magia aconteça. O hambúrguer está a satisfazer. Podem ver aqui, vejam como ele se satisfaz no vinagre e na água. Ô Max! Sim? E acho que tens uma forma muda. Ah já, tens o que tens ralado, não é? Não é ralado, mas és próprio. Tem meio nervo e tem ketchup. Kar scam a massage, já não é? Não éinnen. Isso depois vem. Tá, é? Temos que aproveitar tudo assim. Como nós temos de aproveitar tudo, vamos tudo aqui. Não cheira a vinagre o suficiente, temos mais um bocadinho que está bom. Hamburguer amargos. Hum, mas por acaso é bem bom. Como podem ver ele não está muito vinagrado. E vocês se sentirem falta é só porem assim um bocadinho. Um bocadinho, não muito. Vamos lá. 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 Vamos lá.